Paz a Deus a todos e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Hoje nós vamos fazer uma análise do culto de ontem, na verdade é um pequeno trecho de um testemunho do culto de ontem na cidade de São Mateus, na zona leste, atendido pelo ancião Isaías Grilo. Nós escolhemos esse trecho aqui porque é muito interessante alguma frase que ele solta ali para a gente poder entender o conceito que a Congregação Cristiana do Brasil trabalha dos seus líderes para os seus liderados, que são os seus frequentadores. Eles são os anjos, eles são as pessoas que nós devemos seguir o exemplo deles, no caso dos frequentadores. Então aqui vocês vão entender nesse áudio, correto? Então vamos lá, vamos colocar o áudio primeiro aqui, ancião Isaías Grilo, Congregação, cidade de São Mateus, dia 19. Vamos lá. Eu estava num avião, lendo a Bíblia, e tinha uma senhora na janelinha e o banco do meio estava vazio. De repente o avião começou, tinha uma turbulência em nós, que foi uma coisa sobrenatural, foi terrível. Dava a impressão que ia cair o avião. Levantam a senhora lá de trás, chorando, gritando no avião, porque quando ela passou, ela me viu lendo a Bíblia. Irmãos, ela veio olhando o estado, ela não pediu isso, mas ela pulou por cima de mim, sentou naquele banco do meio, e dizia, pastor, pastor, é só você que pode ir nos anjos, e eu disse, é só você. Só você, e eu estava com a Bíblia aberta, e fiquem em paz, eu tenho uma missão na obra de Deus, Deus não vai deixar a Bíblia em casa. Eu ia me agradecer, ela ficou em paz. Vamos lá. Então, ele inicia a narrativa, se a gente for pegar o culto um pouco antes, ele fala sobre a importância de você andar com o apetrecho da Bíblia. Faz apologia, né? Isso, ele faz a apologia. A você andar ali com trajes, andar com apetechos, que demonstram que você é um cristão, que você é um crente, que você participa, que você faz parte de uma religião. Porque para a congregação cristã no Brasil, você ser reconhecido na rua como um membro deles, é você ter cabelo grande, a mulher ter o cabelo grande, o homem não ter barba, roupas, por exemplo, roupa social. Tem irmãos que o calor está a 40 graus, o rapaz está com uma calça social, ele tem que ser social. E eles atendem os cultos debaixo de um sol escaldante, terno, gravata, paletó. Eles descreem, eles descreem das demais igrejas que a pessoa não usufrui de um terno e de uma gravata. Eles colocam isso na cabeça dos seus frequentadores, que aquele pastor que usufrui de uma barba, você não pode acreditar na palavra que sai da boca dele. Entende? Então, os frequentadores acabam acreditando nessas narrativas, que são totalmente ao contrário do que as escrituras falam. Porque as escrituras falam das práticas da sua como indivíduo, como ser humano. O apóstolo Paulo fala muito sobre essas questões de você fazer uso dos frutos do Espírito e você diminuir um pouco essa questão carnal. Mas a questão carnal que fala é contra o teu irmão. As práticas que são feitas contra o teu próximo. Então, essas práticas, elas são abomináveis. Mas eles, eles pregam um estereótipo. Eles pregam totalmente ao contrário. Então, enquanto dentro da pessoa, a pessoa está totalmente contaminada, o exterior, quem bate o olho, acha, vê, tenta perceber que aquela pessoa ali é uma pessoa do bem. Uma pessoa que tem os traços do suposto cristão. Verdade. A gente pode até observar que, por exemplo, os irmãos da congregação, às vezes está bastante calor, época de horário de verão, que o sol demora mais para se baixar, para se pôr. E o culto, por exemplo, nos domingos, começa um pouco mais cedo. E isso, você acaba indo ali nos cultos com o sol ainda alto. E os irmãos são tão alienados na questão de vestimenta, que os irmãos, eles vão debaixo daquele sol quente, escaldante, de terno, gravata. Sendo que ele poderia ir de social, ele poderia ir com uma camiseta polo, ele poderia ir com uma camisa de manga curta. Mas ele não vai. Por quê? Porque dentro da CCB, eles falam que aquilo não é a forma que a pessoa, não é a forma certa da pessoa se apresentar diante de Deus. Inclusive, tem vários tópicos de ensinamentos, que quando o cooperador, enfim, o ancião, vai fazer um serviço de unção, por exemplo, dentro de um hospital, ou seja, em qualquer lugar, ele é obrigado a ir de terno e gravata. Sim. Entende? Tem um tópico de ensinamento que consta isso. Então, quer dizer, o Deus da congregação, ele só fala com terno e com gravata e, de preferência, de barbinha feita. Quer dizer, de preferência não. A pessoa tem que estar com barba feita. Inclusive, eles usam a narrativa de pegar e falar assim, que quando a pessoa vai diante de um juiz, em um fórum, a pessoa não vai de qualquer jeito. Ela vai ali bem ataviada, de social, para ir ali em uma audiência, ela tem que estar dentro daqueles trajes. Isso é uma coisa comum de quem trabalha como advogado, procurador, assistente de juiz, geralmente trabalham de social. Mas isso não é uma prática comum de quem só vai lá para uma audiência. É claro que você ir ataviado, socialmente, vestido conforme a maioria das pessoas lá dentro se vestem, é uma boa coisa, passa uma boa impressão. Mas isso não é uma regra. Porque como não é um ambiente comum a você, então você não é obrigado a pegar e ir de social, porque todo mundo lá está de social. Muitas das vezes tem pessoas que não usam roupa social. A pessoa não vai comprar uma roupa só para ir no fórum. É claro que ela vai ter o bom senso de, vou no fórum, vou de calça, não vou de short, não vou de sandália, vou com sapato fechado, não vou de camiseta cheio de caveira, cheio de desenho, de frases, enfim, de camiseta estampada. Ela vai com uma camiseta um pouco mais sóbria, sem muito desenho, muito logotipo, essas coisas. Mas isso é bom senso. Mas na congregação, os irmãos não têm bom senso de observar e ver que um dia que está extremamente calor, eles poderem ir congregar com uma camiseta de manga, ou uma camisa de manga curta, ir com uma camiseta polo, que é uma camiseta estilo social. Eles não aceitam. Você tem que estar de terno e gravata. Por que eles fazem isso, de colocar essa regra de terno e gravata para os irmãos, não ter barba, e as irmãs saem abaixo do joelho, enfim. Se tiver muito calor, você como irmã, você não pode, por exemplo, colocar um vestido assim, com uma manguinha assim, por exemplo. Você não pode ir com um vestido com uma manga desta forma. Mas se vocês olharem aqui, não está mostrando nada. Está tampado, não está escandaloso, não está mostrando nada. Mas você não pode ir na igreja assim. Então, mas por que eles fazem isso? Porque eles querem colocar um... eles querem adequar, eles querem deixar todos na mesma regra. É uma empresa, na verdade, né? É como se fosse uma farda. É como se fosse a marca da CCB. Sim. E as pessoas que entram lá dentro, elas se sentem empoderadas. Porque aquele tanto de gente de terno e gravata, vocês podem analisar... Tem vários vídeos no YouTube aqui, nas plataformas, onde as pessoas fazem análise, por exemplo, de fotos. Uma pessoa de terno e uma pessoa sem terno. Quem é o ladrão? A pessoa pergunta, né? Quem é o ladrão? Então, normalmente, uma pessoa sem cultura, ela sempre aponta a pessoa que está sem terno. E a pessoa que está com terno, ela fica sob qualquer tipo de suspeita. Entende? Então, a congregação, ela trabalha a tua vaidade interna. Ela mexe com a tua vaidade interna. Em todos os sentidos. Tanto que quando você anuncia esse suposto evangelho que eles pregam, Você, na verdade, tem que anunciar a CCD. E você ataca as demais igrejas. Você fala, não tem pastor na minha igreja. Não dá dízimo. São essas duas coisas que eles falam. Que é a narrativa básica deles. Mas eles esquecem do contexto bíblico. É uma padronização. É uma padronização. É uma padronização. O que que acontece? E isso é uma forma deles usarem a tua imagem, a tua pessoa, como uma propaganda ambulante. Você é uma propaganda ambulante. Porque se você está num calor, onde a maioria das pessoas estão com roupas de calor, E você passa ali de terno e gravata, o que que acontece? As pessoas logo se assustam. Fala assim, nossa, pra onde que esse homem vai de terno e gravata? Aí o que que acontece? Acontece que todo mundo pergunta, Nossa, aquele homem vai pra onde daquele jeito? Aí logo alguém fala, ó, ele é crente. Ele é da congregação. Ele está indo pra igreja. E aí você se torna ali um comercial. Você se torna ali uma propaganda da igreja. E olha como a congregação ela é. Ela mexe tanto com a sua vaidade que o diferencial. Então, como é que eu faço pra distinguir um irmão da congregação E um irmão da Assembleia ou da Deus de Amor, ou enfim, de qualquer outra igreja? A pastinha. A pastinha diferencia. Quando você tem a pastinha, você é diferente da Deus de Amor. Porque eles carregam a Bíblia na mão. Eles carregam a Bíblia na mão. E eu já vi várias vezes pessoas da congregação apontarem pras pessoas que estão com a Bíblia na mão na rua Do mesmo jeito deles. Mas o que muda é a pastinha. Eles chamaram de seitários aí. Olha os seitários aí. Só porque a pessoa está com a Bíblia na mão. E lembrando que essa pastinha que os irmãos costumam utilizar pra carregar a Bíblia e o véu Foi criada pela própria CCB. Esse modelo, esse estilo de bolsa, isso não existia. Isso não existia. Pra homem, não. O que existia pra homem era aquelas pastas, né? Que tem ali a aba de fechar e tem uma alcinha. Essa pasta geralmente é usada por advogados, por juiz, por pessoas que carregam documentos. Mas essa pastinha, naquele tamanho certinho, tal, na espessura certinha pra caber uma Bíblia ou um inário ali, foi criada pela CCB. Foi um produto que a CCB criou. E automaticamente se tornou uma marca registrada da CCB. Então quando você está na rua e você vê um homem de terno, é só você observar. Quando é das demais religiões, eles costumam carregar a Bíblia na mão. E isso faz parte da pirâmide deles. Porque eles trabalham numa linha piramidal, né? A linha piramidal é simples de se entender. Todas as igrejas evangélicas, elas trabalham com linha de pirâmide. É onde você tem o suposto laranja, que é um bom supor, né? Um exemplo. É o ancião. O ancião, normalmente, ele não tem em uma empresa o nome dele. Às vezes ele até tem, mas a grande maioria não tem. Mas quem está abaixo dele, que são amigos, que são os parentes nepotistas, que eles próprios colocam pra cuidarem da igreja como cooperador de acro, enfim. Esses aí tem. Tem empresas. Entendeu? E essas pessoas que prestam o serviço. E prestando o serviço o dinheiro vai pra onde? Vai para quem está lá em cima. Eu acredito, eu acredito que funciona também de uma forma diferente. Nisso eu discordo um pouquinho do Michel. Na verdade não é discordar. É ter uma visão diferente. Ele tem uma visão e eu tenho outra. Eu vejo o seguinte. Essas pessoas, parentes de irmão de ministério, por saber que o parente ali é do ministério e tem uma certa influência sobre a irmandade, essa pessoa acaba criando um produto ali pra vender porque ela sabe que só por ela ser parente daquele fulano, automaticamente todo mundo vai comprar dela. Por quê? Porque as pessoas vão falar, não, é a esposa do irmão fulano, é a irmã do irmão fulano, é a filha do irmão fulano. E aí as pessoas acabam tendo aquela admiração. É que nem artista, né? O artista às vezes é uma pessoa só da família que é artista. Mas acaba que a família inteira fica conhecida por conta somente de um ator ou atriz ali. Mas a família inteira faz sucesso. Então é o que acontece dentro da CCB. Muitas das vezes a pessoa vendo que o nome do seu parente automaticamente vende, então o que acontece? Ela cria um produto e começa a lhe vender entre a irmandade. E uma coisa que é fato, gente, todo mundo que é do ministério que se propõe a vender, ele pode vender chuchu. Ele vende. Por quê? Porque todo mundo tem aquela admiração por quem é do ministério, pela família dele, pelos parentes dele. Então automaticamente só o sobrenome, por exemplo, se fala codonho dentro da CCB, todo mundo já lembra do Claudio Codonho, do D'água Rasa. E aí a pessoa já fica, nossa, codonho, será que é parente? Cury, né? Cury, Espina. Espina. Por exemplo, Espina. Se eu pegar, eu criar uma capa de órgão e começar a vender e eu falar assim, não, meu nome é Marcelo Espina, automaticamente todo mundo vai me ligar à irmã Espina. E automaticamente todo mundo vai comprar de mim. Porque as pessoas têm essa tendência de comprar para agradar, para se aparecer, para, enfim, para ter ali, vender o seu peixe também para quem é do ministério. Então, muitas das vezes eu acredito que tenha parentes aí que aproveitando que o fulano, que o cicrano, que o seu parente é do ministério, cria produto porque sabe que a irmandade compra por ele ser parente do ministério. Verdade. Então, essa daqui é a primeira fase de análise desse testemunho. Então, nós contamos aqui o estereótipo. Ah, e voltando ao testemunho, uma coisa que eu gostaria de dizer aqui, esse testemunho, a gente não estou falando que é mentira, tá bom? Só que assim, nós da CCB, nós sabemos... Que é, nós éramos da CCB. Sim, que nós éramos, né? Perdoa, passou despercebido. O que que acontece? Todos nós que já passamos pela CCB e quem está lá ainda, sabe que tem muito testemunho fantasioso. Muita gente que conta coisa que às vezes não é mentira, só que a pessoa acrescenta, enfeita um pouco mais, sabe? Dá uma acrescida ali e acaba contando às vezes as coisas de forma distorcida. E esse irmão, o Isaías Grilo, ele conta esse testemunho. Não estou falando que ele está mentindo. Mas ao meu ver, eu acho que ele deu sim uma incrementada para parecer uma coisa maior do que o que foi. Então, aí nós vamos narrar esses pontos aonde parece que ele acrescentou. Vamos lá. Então, ele conta que ele estava lá com a Bíblia, dentro do avião. De repente, teve uma turbulência muito forte. Inclusive, ele próprio deixa claro... Que era uma turbulência sobrenatural. Que era uma turbulência sobrenatural. E ele deixa claro que parecia que o avião iria cair. Toda turbulência, para quem costuma andar muito de avião, isso a gente vê esses relatos de atrizes, atores, jornalistas, que é normal o avião parecer que vai cair em uma turbulência. Mas o próprio piloto, quando entra nessas turbulências, ele avisa para os passageiros ficarem tranquilos, que é somente uma turbulência. Quando há algum perigo eminente de cair o avião, alguma coisa mais grave, o piloto também costuma avisar. Então, ele não deixa ninguém enganado ali. Ele não engana ninguém. Ele deixa as pessoas mais ou menos atentas ao que está acontecendo. Então, ele coloca ali como uma turbulência sobrenatural. Ele fala que parece que o avião iria cair. Mas a gente sabe que, geralmente, quem voa, usa muito o voo, sabe que o piloto avisa quando é uma turbulência. É verdade. Não é verdade? Entende? Então, assim, ele começa essa narrativa falando que ele está com a Bíblia aberta. E uma senhora, que estava olhando para fora, ela, temorizada, ela se levanta no meio dessa turbulência. E aí, ela passa pelo corredor e ela vê o Isaías Grilo. Porque que, aí, logo em seguida, ela reconhece que ele é um homem evangélico. Ela reconhece que ele é um homem evangélico. Ela o chama de pastor. Sim. Pastor, pastor. E aí, logo em seguida, ela vem com a abordagem falando, ora por nós. Ora. Só você pode nos ajudar. Só você pode nos ajudar. Então, quer dizer, mexeu no ego dele. Sim. Vocês podem ouvir o áudio que ele dá um sorriso. Ele dá um sorriso. E aí, quando mexeu no ego dele, e ele lança essa vaidade para as pessoas como, eu sou o exclusivo, eu sou o bom, eu sou o cara. A mulher faz essa petição a ele e ele solta a frase. Qual a frase que ele soltou? Ele fala, né, para aquela mulher assim, fique tranquilo, eu estou numa missão na obra de Deus. E Deus não vai deixar esse avião cair. Então, quer dizer, o avião ali, geralmente, cabe 200, 300 pessoas no voo. E aí, Deus só não deixaria aquele avião cair por causa dele. Ele é o especial. Ele é o diferentão. Ele é o melhor. Sendo que ali dentro, eu acredito que tinha muita gente decente, muita gente que também merecia ser salva. Mas Deus não ia deixar o avião cair só por causa dele. E se nós também pararmos para pensar, aonde eu digo que não é mentira o testemunho, mas ele incrementou para encher os olhos de quem escuta, ele diz assim que a mulher, ela se levantou do lugar dela e foi até ele. Inclusive, ele fala que ela se jogou e acabou caindo sentada ao lado dele na poltrona do meio. Pois quem não conhece o avião, ele tem três poltronas, né? São três de três em três pessoas que se sentam. E aí, ela pede para ele, ah, só você pode nos salvar. Primeiro, que se você está num voo, uma turbulência que parece que o avião vai cair, a primeira coisa que a pessoa vai pegar é se apegar com Deus. Vai orar, vai fazer rezar o Pai Nosso, enfim, vão se apegar com Deus. De qualquer forma, é só a sua fé. Não procurar um homem e dizer que só aquele homem poderia salvar. Porque, assim, o que o Isaías Grilo tem a mais? Ele tem asa? Por acaso, se o avião ali tivesse em iminência de cair, ele iria bater as asinhas dele e ia manter o avião no ar? Claro que não. Então, o que ele poderia fazer? Ele era tão humano quanto os outros ali. Se o avião caísse, eles morreriam e ele também. Não ia ter diferença nenhuma. E ainda por cima, eu chamo a sua atenção para essa questão que ele fala, que a mulher se levantou e foi até a poltrona dele. Mas, pessoal, quem costuma viajar de avião sabe que durante uma turbulência, a primeira coisa que a aeromoça fala é para cada um ficar nos seus lugares. Ela não deixa ninguém ficar andando dentro do avião, perambulando e nem fora do seu lugar. Já para evitar acidentes. Mas, para evitar acidentes e também, se caso acontecer um acidente com o avião, muitas das vezes você vai ser identificado justamente pela poltrona que você estava sentado. Porque na hora que acontece todo o alvoroço, ninguém vai ter tempo de procurar documento de cada um. Então, o que eles vão puxar? Na listra do voo. Aí vai estar lá. Em cada poltrona, quem estaria sentado. Seria a forma mais fácil de identificar. Então, não condiz isso que ele fala. Que a mulher, durante a turbulência, que ele diz ser uma turbulência sobrenatural, a ponto de parecer que o avião ia cair, a aeromoça não ia deixar aquela mulher se levantar do seu lugar. Isso seria uma negligência no trabalho da aeromoça. Sim, até porque se aquela mulher, durante a turbulência ali, ela caísse, batesse a cabeça em uma poltrona, em uma quina, e causasse um problema maior, a aeromoça seria responsável. Então, isso não condiz com a realidade. Entendeu? Isso não condiz com a realidade. Então, aí é onde eu chamo a sua atenção. Que ele incrementa o testemunho. Ele aumenta ali as coisas. Ele pinta as coisas de cores muito mais fortes do que elas realmente são para encher os teus olhos. Para poder vender a narrativa de que Deus protege os da CCB. Na verdade, Deus protege aquele que faz a coisa certa. Não é verdade? Está lá em Atos, onde fala aquela parte que a alma que pecar certamente morrerá. Quando se fala isso, não estamos falando de pecado. Estamos falando de erro. De cometer erros. Toda alma que errar certamente morrerá. Por quê? Quando a pessoa faz o que não é bom, ela faz coisas erradas, ela tem a tendência a achar o mal mais rápido. Por quê? Porque você atrai aquilo que você emite. Então, o que acontece? Até as pessoas costumam usar esse termo no mundo de quem vive no crime, que quem entra para o crime, para o vício, o fim dele é a cadeia ou o caixão. Por quê? Porque ele só faz coisa ruim, então o fim dele vai ser a morte ou a cadeia. Então, é a mesma coisa. Deus fala ali em Atos, no capítulo ali em Atos, eu não vou lembrar agora exatamente, mas vocês exercitem a leitura, vai lá, dá uma lida nos livros ali, que vocês vão ver. Que Deus fala que se a pessoa ela faz uma coisa ruim, se ela comete coisas ruins durante a vida dela, ela vai encontrar com a morte. Mas, se a pessoa se arrepender... Ela vai encontrar com a morte mais rápido, o processo é mais rápido. É mais rápido. É encurtar o caminho. Mas, se ela pega e se arrepende dos erros, começa a fazer aquilo que é correto, que é certo, a vida dele é automaticamente prolongada. então, a gente pode olhar por aí, né? Então, vocês se atentem. Nem tudo que é contado dentro da CCB é verdade. E aquilo que é verdade, muitas das vezes, é incrementada. Tem vários testemunhos na congregação que já foram desmentidos. Um testemunho que é muito forte, que muita gente conhece, é o testemunho do mendigo que virou juiz. Nós já falamos aqui no canal sobre ele, que ele não estudou, ele fez faculdade, ele realmente, ele morou na rua, ele era mendigo, mas ele se restabeleceu, ele fez faculdade, mas foi, parece que, faculdade de economia, parece que foi economia que ele fez. E, ele não fez direito, então, ele não teria como virar um juiz, sem estudar direito, não é verdade? Ele fala que ele foi honrado pelo Mário Covas, que ele recebeu cidadão honorário do Mário Covas, isso também não procede, é mentira. E hoje, esse cidadão que ele diz que ele era mendigo e virou juiz, ele hoje, ele trabalha como corretor de imóveis, e ele não é juiz. então, a gente vê que é um testemunho fantasioso, é um testemunho mentiroso, esse foi comprovado que era mentiroso, mas tem tantos outros aí, que é contado de uma forma, mas aconteceu de outra, então, a gente, é bom ficar atentos, né? Tem gente que perde dinheiro lá no Ceará e vem encontrar aqui em São Paulo, dentro de um bueiro, então, assim, são coisas que a gente fica perplexo, que a gente ouve na congregação, coisas assim de, eles falam que é coisa do céu, entendeu? Ninguém é mais feliz que nós, mas não passa de coisas assim que são montagens, montagens de cenários. Tem um site aqui da ABR, da ABR, eu fiz uma pesquisa rápida, minha esposa também fez algumas pesquisas ali, consta assim, eu fiz uma pergunta, todo voo tem turbulência? É uma pergunta afirmativa. E aí, foi respondido assim, sim, as turbulências são comuns, como já falamos anteriormente, na maioria das vezes, isso acontece quando o avião passa por nuvens, mas pode haver turbulências mesmo com o céu limpo. As aeronaves são projetadas para aguentar esse e outros tipos de fenômenos meteorológicos, como chuvas, e relâmpagos. Então, aquele caso que aconteceu ali naquele avião, ele coloca como o avião tinha tendência de cair? Não, meu amigo, aquele avião estava passando por uma turbulência que é algo normal que acontece com fenômenos da natureza. E eu fiz a mesma pergunta para esse site que é o abr.com.br vocês podem buscar aí no Google que eu fiz quais os procedimentos durante uma turbulência. então, a resposta é o seguinte, não há perigo no chacoalhar do avião, porém, justamente por causa da possibilidade de turbulências, é recomendado aos passageiros permanecerem sentados e com os cintos afivelados, isso quer dizer cintos presos, fechados, durante todo o voo. quando você estiver no corredor do avião ou no sanitário e uma turbulência começar, retorne imediatamente ao seu assento. Isso já responde que o testemunho foi maquiado, que o testemunho ali foi acrescido para parecer que foi um algo astronômico e milagroso. Inclusive, quando Jesus ele fazia milagres ele sempre tinha uma testemunha. Inclusive, quando ele transfigurou, quando Jesus ele transfigurou, ele levou duas testemunhas. Até Pedro não entendeu, eu vou fazer aqui uma cabana para Moisés e uma cabana para Elias. Mas a voz bradou e falou esse é meu filho amado, a esse segui. Então, nós podemos analisar que essa narrativa de um minuto e vinte segundos ela foi uma narrativa para encher o ego da pessoa. Ela foi uma narrativa para fazer você ouvinte, você que estava lá e você que ouve pela internet, para você se sentir diferente ou melhor. Dizer que ela na CCB é diferente, que lá Deus faz milagres, mas nós gostaríamos de ter visto esses milagres agora. Na pandemia, foi um bom período. Nós gostaríamos de ver morto ressuscitar, de ver pessoas, porque eles falam que paralíticos andaram, então nós gostaríamos de ver pessoas acamadas pelo Covid se levantar e andar e viver. Nós gostaríamos de ver esses milagres agora. Mas esses líderes religiosos, eles não têm poder de fazer isso. Eles não têm o poder, e eles narram que eles receberam o poder e todos os anos eles se reúnem com o teu dinheiro para falar que eles receberam o poder para regrar a tua vida por intermédio de tópicos de ensinamento. Então, quer dizer, eles só têm poder para lançar tópicos de ensinamento, lançar circulares, construir igreja, comer em bons lugares com cartão black, viajar, fazer viagens internacionais, fazer viagens internacionais, ter o direito à gasolina gratuita pago pelo teu bolso, construir um prédio simplesmente para fazer distribuição de material, bíblias e inários, falar para você o que você pode e você não pode fazer, ah, eu quero ajudar a Síria que está passando fome, não pode, ah, mas e aí, o que eu faço com a congregação? Deposita o dinheiro para mim que eu vou ver se eu vou ajudar o pessoal da Síria. Mas até hoje, até hoje, eles não enviaram nenhuma ajuda e muito menos responderam o nosso irmão Jerji. Então você que doou o seu dinheiro lá na coleta na congregação, achando que você estava ajudando a Síria, você foi enganado. Esse dinheiro, ele foi usado para outras coisas, mas não foi usado para a Síria. Inclusive, tem um comentário em um vídeo aqui, que eu vi há mais ou menos uns três, quatro dias atrás, onde a pessoa falou, olha, a CCB ajudou muito a Síria, eu dei várias coletas na minha comum e essas coletas foram para a Síria. Eu não sei o que foi falado na comum congregação dela, porque essa pessoa não me respondeu. Eu perguntei se foi anunciado ali alguma coleta de intenção para a Síria na comum dela, ela não me respondeu, né, mas ela colocou lá o comentário e isso me acendeu um ponto de atenção que eu acredito que alguns cooperadores, ancião, por aí, nesse mundo afora, pode ter usado essa questão da Síria para pedir coleta na comum congregação, fazer as pessoas contribuírem um pouco mais generosamente na coleta e usaram a questão da Síria para comover essas pessoas. Está aqui, uma coisa muito básica. na antiga comum congregação nossa aqui, antiga, nós já saímos da congregação, quando eu comecei a congregar lá, que eu era de uma outra comum antes de eu conhecer ela, quando eu comecei a congregar lá há mais de 15 anos, eles já falavam, desde aquela época, quando eu comecei a congregar lá, eles já falavam que eles estavam fazendo coleta para construir aquela igreja. eles iam derrubar a igreja e iam fazer, na verdade o projeto era para fazer uma galeria só, eles não iam construir igreja de primeira mão, eles iam só fazer uma galeria. Na verdade, tinha-se um projeto de... Há 15 anos atrás começaram a pedir dinheiro. Tinha-se um projeto, eu digo isso porque eu sempre fui da mesma comum congregação desde criança, desde os meus cinco anos de idade, eu sempre fui da mesma comum. E tinha-se um projeto porque a nossa ex-comum fica em uma rua que é bastante movimentada, inclusive lá passa uma linha de ônibus. E não tem muito lugar ali para estacionar porque todas as casas da rua tem entrada e saída de veículo, então tem muito pouco espaço para se parar o carro. Então a intenção deles era fazer a igreja em cima e fazer um estacionamento subterrâneo. Só que ao estudar ali, fazerem, fizeram projetos e tudo, não foi aprovado pela subprefeitura. Por quê? Porque teria que escavar muito para fazer esse nível abaixo do nível da rua e isso poderia mexer na estrutura das casas ao redor. Então, como eles não queriam mexer com ninguém, com nenhum vizinho, então eles abortaram esse projeto de fazer um estacionamento subterrâneo. Então, se manteve o projeto de se fazer uma igreja nova com galeria, mas ficou anos fazendo coleta e coleta especial, muitos, entendeu? Muitos irmãos vieram aqui, fizeram coletas especiais para construção da galeria da Vila Remo, né? Que era a nossa ex comum, isso aqui não é mentira, não tenho medo de falar, entendeu? Porque eu sou lá, eu era de lá desde os 5 anos de idade, todo mundo sabe disso, pode ser que tenha algum besta aí que vai vir aqui dizer que é mentira, mas eu quero ver se é provar que eu estou mentindo, né? Porque eu te provo que eu estou falando a verdade. Então, o que que acontece? Aí, foi feito várias coletas, do lado da nossa ex comum, tinha-se um terreno e a pessoa era uma testemunhada da congregação. O que que acontece? Essa testemunhada, ela quis vender esse terreno, ela fez vários valores diferentes e a congregação sempre segurou. Por quê? Porque eu vou falar uma coisa, nos bastidores, corria-se a conversa que estavam orando para Deus tomar o coração dela para que ela doasse aquele terreno para a CCB. E aí, se passou muito tempo, acabou... Ou mandava para a sepultura e... Sei lá, não, mandar para a sepultura não ia adiantar se ela não passasse o documento antes, né? Chegar o diabo do nosso caminho, né? Mas, enfim, acabou que ela vendeu, ela vendeu o terreno, era um terreno bastante grande, era até uma firma ali antes, ela vendeu esse terreno, uma outra pessoa comprou e a CCB acabou perdendo a oportunidade, então ficou só com o terreno que ela tinha mesmo. Aí, ouve-se, ah, vamos reformar, vamos reformar a igreja, vamos reformar? Vamos. Aí, a intenção, primeiramente, era de somente fazer a galeria, aproveitar a construção que já estava feita, a igreja que já estava feita e somente acrescentar a galeria. mas, o engenheiro da nossa região aqui é um homem de sabedoria ímpar, ele fez o projeto e não levou em conta que o pé direito não ficaria alto o suficiente para caber a galeria sem mexer nas estruturas. Desnível, Ele não fez essa análise? Não, é porque assim, ele ia fazer a galeria para quem ia sentar lá no piso térreo, o teto ia estar na altura certa, mas, para quem fosse sentar na galeria, a pessoa ia entrar corcovada e ia ficar corcovada lá. Então, para isso, ele teria que subir mais ainda o pé direito, que é o teto, né? Só que, para ele subir, ele teria que subir as colunas. Mas, como que ia subir as colunas? As paredes, muito antiga, uma construção muito antiga, não foi feita para uma galeria. não teria como subir as paredes que já estavam feitas. Elas não aguentariam a estrutura que viria depois para a galeria. O que que aconteceu? Tiveram que derrubar tudo. Tiveram que derrubar pelo zero. Aí, derrubaram a igreja inteira e refizeram ela novamente. Aí, agora, refizeram, refizeram um projeto, né? Que eu não sei como que foi o primeiro projeto foi aprovado na subprefeitura tendo esse erro grotesco. Mas, enfim, foi feito um novo projeto. Esse projeto foi aprovado e agora eles já estão em fase de acabamento ali, né? Da igreja. E aí, é isso daí. Mas, muitos anos foi feito coleta, sim. E o povo deu. E o povo deu mesmo. Tinha gente que vendia latinha, pegava o dinheiro da latinha e dava tudo na coleta. Tinha gente que pegava papelão, tinha gente que ia juntar o reciclável. Tinha uma irmã da nossa comum que era muito engraçado. Ela andava quilômetros caçando latinha, ferro velho, tudo que ela podia pra juntar o dinheirinho pra dar na coleta. Entendeu? E cadê? Não foi feito nada daquilo que eles falaram. Não compraram o terreno, não aumentaram, não fizeram estacionamento subterrâneo, né? Agora fizeram a galeria, por quê? Porque não pode ter uma superlotação num espaço que não cabe àquelas pessoas. Quer dizer, a igreja, ela tinha ali a possibilidade de receber mil pessoas, mas se tivesse mil e quinhentas ali, ela já poderia ser montada. e a pregação e a pregação de muitos anos atrás, a gente não vai falar o nome do cooperador, mas que veio aqui e pregou que Deus tomaria o coração da mulher, da vizinha do lado pra poder dar, passar o papo, passar o papo. ele veio atender um rodízio de coleta onde ele fez uma coleta de intenção pra construção da nossa ex comum. E ele pegou e falou assim que Deus faria uma obra e que aquele terreno do lado seria da CCB, porque a intenção deles era aumentar a igreja e aumentar o espaço dos irmãos dias de ensaio poder lanchar, aumentar a secretaria, ter um quarto mais amplo pras coisas da obra da piedade. Eles queriam fazer ali um mini complexo, né? Mas, eu não sei o que se foi Deus. Bom, Deus não foi, né? Foi o irmão que pregou mesmo, mas ele talvez tinha fé pra isso, mas, infelizmente, não cumpriu. Então, hoje tá lá, né? A igreja continua lá, a única coisa que foi acrescida ali foi a galeria. Inclusive, ó pra vocês verem quanta confusão, né? Deus é indeciso pra fazer essas obras, viu? O Deus da CCB, né? Da CCB. O Deus que eles falam, né? O Deus da CCB. O projeto da nossa ex-comum, a galeria, era pra ser um mini braz, né? Ter do lado dos irmãos uma galeria e do lado das irmãs outra galeria, né? Ter uma e outra. E ter a dos fundos. Não deu certo. Não deu certo. Por quê? Porque daria certo se esse terreno tivesse sido comprado. Como não foi... E não cumpriu a profecia. É, não cumpriu a profecia. E isso, gente, foi profecia falada em cima do púbito na hora da palavra. Deus não a preparou, né, irmão? E aí o que... É, Deus mudou de ideia, né? E aí o que que acontece? Ele pegou... Eles pegaram e tiveram que mudar esse projeto também. Ficaram só com a galeria que todo mundo conhece, que é aquela que fica nos fundos da igreja, né? E assim ficou. Mas assim, depois de milianos, né? Porque quando começou essas coletas de intenção, eu tinha o quê? Eu lembro que eu já participava da limpeza. Eu tinha acho que uns sete, oito anos. Eu acho que no máximo eu não passaria dos nove anos. Com certeza eu não tinha mais do que nove, não. Já tinha essas coletas de intenção pra construção e reforma, né, da nossa ex-comum. E isso veio a se cumprir agora. Eu já tô com trinta e sete anos. O meu filho já tem dezesseis anos. Ó pra vocês verem quanto tempo que passou. E ainda eles tão pregando que a glória do segundo templo vai ser maior do que a primeira. É tipo a obra de Moisés, né? Que era pra andar quarenta dias, só andou quarenta anos. Então, a obra que era pra ser feita ali no meados de um ou dois anos foi feita... Vamos dizer assim, foi feito vinte e oito... Vinte e oito, quase trinta anos. Quase trinta anos depois. E quantas pessoas que ficaram pelo meio do caminho sem ajuda assistencial. Quantas pessoas que foram jogadas porta fora da igreja e elas tiveram que assistir o culto do lado de fora e o pregador falando assim, ó, nós vamos quebrar essa igreja, vamos construir ela de novo e você não vai entrar aqui dentro. Quantas... Eu ouvi pregação, eu ouvi pregação do cooperador falando assim, nós vamos... Nós estamos se despedindo dessa igreja hoje, hoje é o último culto nessa igreja. Quando nós voltar, a grande maioria não vai estar mais aqui. Porque uns vão viajar, vão pra ir embora, vão pra outros estados, e outros vão pecar, já não vão estar mais aqui no nosso meio. Mas isso é uma palavra que muitos hoje estão falando assim, ah, se cumpriu aquilo que Deus disse. Não, ele pregou na probabilidade, pois a gente já viu inúmeras construções, inúmeras igrejas que foram reconstruídas, reformadas, e em todas elas aconteceu isso. A igreja fechou com um determinado número de irmandade, e quando ela reabriu, muita daquelas pessoas já não estavam mais ali. Ou porque tinham ido embora pra outros lugares, tinham mudado de comum, ou porque se adaptou a congregar naquela outra igreja mais próxima e preferiu continuar lá. Então, ele pregou na probabilidade. Entendeu? É que nem eu pegar aqui e falar pra você, ó pessoal, 2021, até dezembro, vai ser um ano de crise. Isso é probabilidade, gente. É probabilidade. Eu não tô fazendo uma profecia aqui. Se eu falar pra vocês assim, 2022 vai ser um ano abençoado, é mentira. Se eu falar pra você, 2022 vai ser um ano de dificuldade. Vai ser verdade? Vai. Só que eu não tô pregando uma profecia. Isso não é uma profecia. Isso é uma probabilidade. Por quê? A gente vem do cenário de hoje, qual é a chance do país virar do dia pra noite e se transformar e todo mundo começar a ter emprego e empresas pra tudo quanto é lado? Dificilmente. Nós vivemos num mundo de terráqueos, né? Nós vivemos num mundo de terráqueos onde a gente tem que colocar o pezinho no chão e falar, não, nós somos seres humanos e nós temos que fazer o nosso trabalho e produzir pra nossa família. É simples assim. Entendeu? Então assim, voltando ao testemunho desse irmão, nós mostramos aqui pra vocês, ele pode ter contado uma verdade, ele pode ter contado uma verdade, mas claramente o que consta é que essa verdade ela tem um tempero a mais. Sim. ela tem algo que seduz você, ela tem algo que faz você ficar hipnotizado. É o estereótipo, é esse crente que anda com a Bíblia na mão, que é diferente de todas as pessoas, ele quer vender essa narrativa e ele também quer vender a narrativa que se você fizer dessa forma, andar com a Bíblia se aberta, mostrar que você é crente através do estereótipo, mostrar essa luz através do teu corpo, você vai ser visto como crente no meio de qualquer local, as pessoas vão te reconhecer, então você se torna um homem vaidoso, um homem inchado na sua carne. Verdade, e uma coisa que eu gostaria de acrescentar, eu lembrei agora, foi uma vez... Deus trouxe avante, né? É, Deus trouxe avante. Não, trouxe avante nada não, eu me lembrei mesmo. O que que acontece? Eu lembro de um dia que nós fomos aqui no bairro do Brás, todo mundo conhece, né? Não na congregação, viu? Eu fui lá no polo de vendas, onde tem ali as vendas de tecido, de roupa, e eu fui com você lá, a gente fomos lá comprar alguma coisa. E a gente andando ali pelo Brás, e a gente foi até a feirinha da Concórdia, todo mundo conhece, que é um galpão enorme que tem vários revendedores de roupa lá dentro. e a gente entrou ali. E eu, nesse dia, nós saímos bem cedo, então eu coloquei uma blusa, mas por baixo eu coloquei uma blusa sem manga, né? Aí o que que acontece? Eu coloquei uma blusa sem manga por baixo. Só que ao longo do dia esquentou e eu acabei tendo que tirar a jaqueta porque eu não tava aguentando de calor. E eu fiquei com aquela blusa sem manga. Eu já estava começando a abrir a mente sobre as coisas, sobre a CCB, mas eu ainda não tinha saído, né? Eu ainda estava lá. Então eu tinha aquele receio de andar com blusa ali sem manga, né? os outros me ver dessa forma e na minha cabeça ainda eu estaria causando um escândalo, né? Na obra de Deus. Então eu comecei a andar ali no braço, mas comecei a andar até acanhada. Mas depois eu acabei esquecendo e tava ali andando pela feirinha da Concórdia e de repente uma pessoa passou por mim e falou a paz Deus, irmã. Eu peguei e olhei assustado assim que eu falei poxa, a pessoa me conhece? Aí ela voltou e falou assim a irmã não me conhece e nem eu te conheço mas Deus falou pra mim que você é minha irmã. Então eu precisei tá de terno, de gravata, eu precisei tá com uma saia até... Não! Assim! Você estava de camiseta. Ele estava de calça jeans, camiseta comum. Eu estava não vou falar não vou mentir pra vocês, né? Eu estava com uma vesti-leg que é um vestido um pouquinho mais curto e por baixo dele eu estava com uma leg, né? E... porque a gente tinha ido bem cedo e estava frio ainda na hora que nós fomos. Então eu estava com aquela vesti-leg que é um vestido um mini vestido e com a leg por baixo. E... o meu mini vestido era sem manga. Então eu peguei e fiquei assustado da pessoa falar ah, Deus falou pra mim que você era minha irmã. E eu não precisei estar ali com um cabelão gigante, né? Nessa época eu tinha cortado o cabelo eu estava com o cabelo aqui no ombro eu tinha cortado eu estava com um vestido sem manga eu estava ali com uma leg por baixo do vestido mas eu estava de leg então tinha tudo ali pra pessoa duvidar que eu fosse crente mas ela veio e me saudou e eu fiquei muito feliz que eu falei nossa em meio a tanta gente aqui e ela me reconheceu como crente como uma pessoa que serve a Deus eu fiquei feliz porque aí eu vi que não depende da roupa que a gente usa depende é do brilho que Deus reflete em nós então a partir daquele dia eu me desprendi daquele negócio de roupa sabe? de ah, eu tenho que usar sempre roupa com manga a manga sempre tem que ser três quartos ah, eu não posso sabe? eu me desprendi daquilo e até hoje vira e mexe eu encontro alguma pessoa que fica me olhando e fica me olhando e de repente a pessoa me salda e aí a pessoa fala oh, eu sou sou crente da congregação ou eu era da congregação hoje eu falo isso pra pessoa e a pessoa fica meio assim dá conselho pra mim voltar né? mas é normal normal não te chamar de como é que chama o negócio de porco lá porco que vai atrás do vô e tal alguma coisa assim que o pescoço não, não por incrível que pareça tem muita gente lá dentro da CCB que é bem esclarecida só que as pessoas elas ficam naquele espiral do silêncio sabe? ficam caladinhas não questionam não criticam sabe? porque não querem criar problemas porque todo mundo sabe quem sai da CCB a pessoa ela cria um problema com milhões de pessoas a pessoa nem te conhece mas a pessoa já passa a te odiar só porque você falou que saiu da CCB saiu da CCB isso mesmo entendeu? hoje mesmo hoje em dia aqui no nosso bairro eu encontro pessoas que me pegou no colo quando eu era criança que me pegou no colo que viu eu crescer que sabe da minha índole e do meu caráter mas só porque soube que eu não estou mais dentro da igreja que eu não estou mais ali congregando a pessoa finge que não me vê a pessoa me despreza com o olhar entendeu? a gente vê isso só que assim infelizmente eu morro de dó dessas pessoas eu morro de dó porque é uma pessoa que está ali presa alienada entendeu? é uma pessoa que vai morrer naquilo se ela não abrir a mente se ela não der lugar para aprender para conhecer as coisas verdadeiramente ela vai morrer naquilo isso é muito triste é muito triste e só para pincelar também o que a Marcela falou eu vou contar para vocês aqui um particular meu isso aqui eu nunca vi para ninguém mas vocês são o nosso público e eu acho que vocês merecem ouvir isso quando eu saí da congregação quer dizer antes eu era muito religioso muito mesmo de congregação assim eu morava todos os dias de madrugada todos os dias eu sou testemunha disso eu era muito muito mesmo religioso enfim oração visita palavra culto eu vivia isso para mim era misticismo puro então essa questão por exemplo de usar uma camiseta regata e um short para mim era o fim da picada era o fim da picada inclusive ele até falava para mim porque assim eu não gosto muito de roupa vermelha mas às vezes eu ganhava de alguém alguma roupa então eu não desprezava eu usava com o maior carinho e eu ganhei um conjunto de uma pessoa esse conjunto era vermelho e ele falava olha não é bom se eu usar a roupa dessa cor essa cor é a cor da pombagira eu falava e ele falava para mim eu tinha uma saia indiana também uma saia indiana que é uma saia rodada e tem uns desenhos indianos mas ele porque uma pessoa chegou para ele e disse que essa saia parecia saia de cigano e por eu ter o cabelo bem comprido porque nessa época eu tinha o cabelo até na altura da cintura então a pessoa fala assim ah por ela ter o cabelão e usar essa saia ela fica ainda mais com cara de cigana e não de crente e ele chegou ao ponto de pedir para mim não usar aquela roupa porque eu ficava parecendo uma cigana e não uma serva de Deus então isso aí é o que a religião faz em nós e eu com humildade eu admito isso mas o assunto que eu quero abordar isso que esse ancião ele fala é uma verdadeira hipnose porque quando ele fala sobre essa questão do estereótipo de você estar com a bíblia você estar com enfim com roupa social de você levar a bíblia para tudo quanto é lugar ele vem de uma narrativa para você que tudo que for contra isso é chamado de pecado então por exemplo na congregação é muito raro você ver um jovem até criança entra também nessa brincadeira de não usar um short em uma camiseta regata não sair da rua de short eu vou ser muito sincero com vocês até hoje eu tenho isso comigo mesmo depois que eu sair da congregação eu não consigo sair na rua de short eu tenho as minhas bermudas eu fico em casa mas quando é para comprar qualquer coisa na rua ou sair para trabalhar enfim para sair para resolver um problema na rua no mercado não eu tenho que eu tenho que colocar uma calça até o lixo quando ele vai botar o lixo do lado de fora ele volta e coloca uma calça eu sou testemunha disso isso aqui não é o Michel não está falando isso aqui para aumentar nem para criar narrativas não isso aqui é verdade inclusive eu critico ele constantemente com isso eu falo você tem que parar com isso você tem que ser quem você é se você está de short saia de short vá onde você precisar de short você não precisa provar para ninguém que você é uma pessoa direita eu sei que você é direito seu filho te conhece sabe que você é um homem decente então você não precisa provar nada para ninguém e a mesma coisa concernente a barba até numa brincadeira esses dias com o Adan com o Ricardo Adan ele e o Bruno e o Edric brincaram comigo mas é um preconceito que ainda tenho comigo mesmo eu ainda preciso vencer essa barreira de preconceito porque na congregação quando eu deixava a barba um pouco falha assim e quando chegava uma visita em casa porque a minha casa era muito visitada o pessoal vinha buscar muito negócio de profecia oração então quando as pessoas chegavam no portão de casa eu já ouvia o barulho a primeira coisa que eu ia banheiro tomar um banho tomar um banho e fazer a barba então eu já ia fazer a barba para que? para me apresentar bonito para me apresentar daquela forma que o ancião me determinou por intermédio de que? de falas aquelas falas subliminares essa aqui é uma fala subliminar dele inclusive uma coisa que um inscrito trouxe fez um comentário esses dias no vídeo também e me chamou bastante atenção ele falou assim que ele desconfiava que essas reuniões que os irmãos costumam fazer no Brás as portas fechadas essas reuniões na verdade são treinamentos de PNL inclusive tem na congregação um irmão muito famoso ele tem muito estudo muitos cursos muita formação em PNL inclusive esse irmão ele deu treinamento para as pessoas da Genbit ele deu treinamento para as pessoas da Genbit sobre PNL e a Genbit em pouco tempo ela conseguiu agariar mais de 49 mil pessoas para empresas usando a PNL que esse irmão ensinava nas suas palestras inclusive a PNL a mais famosa usada na congregação é o Amém porque uma das regras da PNL na venda no impacto da venda é fazer com que o cliente ele fale por várias vezes segundo uma pergunta você faz uma pergunta para o cliente e essa pergunta você sugestiona que ele vai falar sim então você faz uma pergunta no positivo induzindo o cliente a falar sim na resposta então quantas mais vezes você arrancar um sim desse cliente no final você tem a propensão de você vender mais rápido aquele produto e o cliente fala sim no final é induzir pessoas é isso é um formato na PNL a congregação também trabalha com essa PNL há muitos anos quer dizer desde o seu surgimento através do amém todas as vezes você fala várias vezes amém no culto você está concordando com tudo aquilo que é falado a pessoa conta um testemunho fantasioso você marca isso no seu subconsciente você fala amém o ancião ele prega que Jesus não entrou no reino você fala que amém o ancião pregou que eles aprendem as coisas com o demônio você vai lá e marca com amém depois quando você desperta já é tarde você já disse amém para tudo já disse amém para tudo aí sabe o que vai acontecer no dia que alguém apresentar a verdade para você você vai falar que é mentira porque no seu subconsciente já está impregnado já está impregnado aquela coisa que para tudo você disse amém inclusive essa técnica de PNL é usado em escolas é usado em cursos eu mesmo hoje participei de uma aula onde o professor ele fez ali um trabalho de perguntar sobre o que todo mundo aprendeu na aula na aula anterior aí um começou a falar o segundo terceiro a partir do quarto ele já falou ah mas tudo que a gente aprendeu ontem o pessoal já falou as três pessoas aí que já falaram já disse tudo aí ele falou não mas eu quero que você repita eu quero que você diga com as suas palavras e assim foi até chegar no último quando chegou no último ele falou sabe porque que eu faço isso com vocês eu sei que vocês aprenderam eu sei que vocês anotaram os três primeiros ali já disse tudo que foi falado na aula anterior mas sabe porque que eu pergunto para cada um para que cada um fale porque é uma forma de vocês repetir várias vezes escutar várias vezes o que foi falado e isso impregna na sua mente então por muitos ter falado várias vezes aqui a mesma coisa você não esquece mais isso é uma PNL é por isso que a congregação que sai no Brasil ela tem centenas e milhares de bordões ninguém é mais feliz que nós paz Deus abençoe graça maravilhosa eles não falam nem Deus abençoe eles falam abençoe é saúde em casa será saudado já é um costume por exemplo quando você encontra um irmão e vai se despedir é você oh então tá bom saúde em casa ora por nós ora por nós isso quem tem que fazer oração é você você que tem que orar pela sua família por você e por todos mas ele já tem por costume ficar para todo mundo que encontra ora por nós ora por nós e aí aquilo fica impregnado e quando você começa a escutar isso diversas vezes você tem a tendência também de reproduzir isso quando você vê você tá fazendo a mesma coisa todo mundo que você encontra você paz Deus ora por nós entendeu ó pra vocês verem eu cometi um erro agora no começo do vídeo eu falei assim da congregação e me incluí ó pra vocês verem porque no meu subconsciente ainda tem alguma coisa tem ali um vestígio né gente foi 35 anos lá dentro né então eu não vou esquecer do dia pra noite e aí eu acabei ali na fala eu acabei me colocando até o Michel me corrigiu eu falei nós éramos eu falei é verdade nós éramos éramos mortos é e agora pra congregação nós estamos mais mortos ainda né e que fica assim né que fica assim porque assim ninguém vem mexer com a gente né porque você gosta de ir no cemitério e mexer com mortos não né então pra eles enquanto ele pra eles nós estivemos mortos isso é muito bom porque a gente vai viver em paz e eu espero que eles fiquem muito ricos que eles fiquem muito poderosos que eles fiquem muito bem de vida porque gente feliz não enche o saco não é verdade? glória a Deus mas que fiquem ricos e poderosos acima do seu trabalho em cima do seu trabalho do seu suor não do suor do pobre daquele que trabalha de dia pra comer de noite e que muitas das vezes deixa de comprar alguma coisa pra si pra ir lá dar na coleta achando que tá servindo a Deus esse Deus da CCB é um Deus hipócrita é um Deus mentiroso é um Deus é eu falo Deus eu tô falando de pessoas eu tô falando ali daquele clero daqueles caras que mandam aqueles caras que seduzem vocês com palavras eu não tô falando do Deus poderoso tá eu tô falando dessas pessoas que chantageiam vocês com a palavra chantageiam vocês então quer dizer que o cara vem ele vende pra você que você tem que andar de terno com a Bíblia debaixo do braço que você é especial que você é bom que você Deus ele tem que ele tem que guardar aquele avião por causa de você e os outros aviões aviões que caem com criança com velhinho com pessoas é porque não tinha um crente é porque não tinha um crente ali dentro da CCB gente esse Deus desculpa a expressão é um Deus vagabundo é um Deus pilantra entende? desculpa usar esses termos mas é uma realidade é um Deus segregativo é um Deus que faz uma raça ariana uma raça especial é um Deus Hitler é um Deus não, nem usa esse nome porque acho que eu tô até ofendendo porque assim esse Deus que é pregado lá dentro da congregação é um Deus que os caras entram pra dentro da congregação do Brás passa na rua com o carro blindado com o carro do ano aqueles carros qual vale um carro do ano aí? fala um carro bom do ano 4x4 aqueles carros Amarok não sei o que Toyota os caras entram com o carro Volvo Toyota blindado lá dentro do Brás mas na própria rua Hilux e lá na própria rua tem gente passando fome tem gente passando frio esse Deus é um Deus vagabundo inclusive não tenho respeito por ele inclusive é porque as pessoas elas ficam com muito receio com medo de se expor não é verdade? elas tem medo de se expor tem gente que que vem xinga a gente e tal mas nós estamos aqui fazendo esse trabalho de pra te levar a verdade pra ver você se libertar pra pra vocês enxergar a verdade assim como nós enxergamos entendeu? só que pra nós fazer esse trabalho aqui tem gente que diz assim vocês fazem isso daí porque vocês não tem o que fazer gente hoje hoje não eu comecei essa semana desde segunda-feira eu tô acordando às 6 da manhã indo pro curso entrando lá às 7 às 7 e meia 8 horas e tô saindo às 6 da tarde eu cheguei hoje eu só comi e vim aqui gravar o vídeo pra vocês né porque já fazia aí alguns dias que eu não gravava com o Michel e aí eu pedi pra ele aguardar que a gente ia gravar e as pessoas falam que a gente não tem o que fazer mas a gente tá aqui comprando briga pra te ajudar pra te esclarecer porque o número de xingamentos de coisas que o povo faz trote que manda no nosso telefone quase agora mesmo eu recebi uma mensagem aqui a pessoa falando pornografia não conheço quem que é não sei de onde que é eu simplesmente bloqueei e denunciei né porque eu não sei eu não vou responder não vou perguntar quem que é porque eu não sei se de repente os comentários de vídeo sim entendeu e aí o que que acontece a gente tá comprando briga aqui com milhões de pessoas pra levar a verdade pra você a gente estamos aqui não é porque correndo risco inclusive de vida não estamos aqui porque a gente não tem o que fazer nós temos muito o que fazer mas a gente tira um tempo nosso pra ajudar o nosso próximo como? levando a verdade pra ele e nisso tem muita gente que não tem essa coragem que nós temos e aí a pessoa não quer fazer um vídeo ela não quer participar ela às vezes quer dar um depoimento de forma anônima ela não quer ser identificada mas dessa forma não tem como ser válido né mas se as pessoas tivessem a coragem de participar no vídeo com a gente e dar seu depoimento gente vocês iam ver o tanto de gente que tá passando necessidade o tanto de gente que não tá sendo atendida pela CCB inclusive teve uma pessoa aí sabe que pra mim eu não dou nem mais atenção pra esse tipo de coisa porque justamente eu não tenho tempo pra isso a pessoa veio no nosso último vídeo e colocou um comentário e colocou um link lá aí eu falei eu vou olhar o que que é esse link essa pessoa ela criou um canal e ela pegou e fez um vídeo com alguns irmãos ali se juntando ali fazendo cesta básica pra levar pra algum lugar né e aí ela pegou e falou isso aqui é pra desmentir os críticos pra mostrar pra vocês que os irmãos da congregação atendem os necessitados sim e que os críticos são mentirosos mas gente um vídeo só se a gente pudesse aqui trazer é a obra da piedade isso aí ou a meia dúzia de irmão era meia dúzia de irmão então isso não é a obra da piedade a obra da piedade é aquele dinheiro que você dá na coleta pra você ver o diácono e as irmãs da obra da piedade levantar a bunda e falar assim não, nós vamos lá suprir se você ver eles falam nós somos diácono nós somos irmãs da obra da piedade nós estamos aqui suprindo as meia dúzia de irmão que estão ali dentro da congregação são obrigação de vocês por exemplo eu gostaria de ter visto um vídeo eu gostaria de ter visto um vídeo pra saber se isso é verdade porque eu ainda desconfio que talvez nem seja eu gostaria de ver um vídeo das cestas básicas daquele valor que foi falado lá no Braz que foi doado novecentos e poucos mil reais pra ser comprado cestas básicas e se entregue pras pessoas e que eles falaram ali que deu não sei quantas cestas básicas ali eu gostaria de ter visto algum vídeo dessas cestas básicas que foi comprado com esse valor que essa família doou mediante a causa que eles receberam não teve nenhum vídeo só que esses suprimentos aí são pessoas que eles falam que tem um bom testemunho que são pessoas que já estariam mais de dois três anos na igreja que já deram uma coletinha já vendeu o nome da congregação quer dizer o bom testemunho é você anunciar que a congregação é a única que entra no céu mas vamos pensar a pessoa doa quase um milhão de reais em cestas básicas para a igreja isso não seria uma propaganda forte da CCB para mostrar que nós estamos errados sim mas porque que não foi tirado nenhuma foto não foi feito nenhum vídeo até agora ninguém que foi suprido por essas cestas básicas apareceu para falar nada ninguém soube de ninguém que foi atendido por essas cestas básicas então isso me dá o direito de eu desconfiar mas eles vão falar Deus sabe de tudo mas essa irmã fez esse vídeo e assim é uma coitada é uma coitada porque ela pegou um vídeo ali isolado de meia dúzia de irmãos que se juntaram para fazer a caridade porque sim dentro da CCB tem irmãos caridosos irmãos bons irmãos que querem sim ajudar o próximo entendeu não vamos generalizar que são todos ruins ou que todos tem a intenção ali de te enganar que não tem mas isso é um caso isolado gente isso é um caso isolado mas se a gente fosse aqui filmar com todas as famílias que a gente sabe que passam necessidade que estão passando e que não foram atendidos pela obra da piedade talvez três vídeos por dia não daria conta de mostrar a todos mas infelizmente essas pessoas tem medo de retaliação tem medo da crítica tem medo de perderem a liberdade então elas preferem ficar caladas e nós respeitamos né eu vou colocar um áudio aqui de uma irmã que deu uma opinião sobre esse esse áudio do ancião testemunhando aqui ela vai ser bem sucinta um áudio rapidinho aqui para vocês poderem analisar eu distorci a voz aqui né para para a segurança dela para ninguém identificar isso para não expor também vamos lá só mais um instantinho aqui que está abrindo o programa bom aqui eu vejo muita presunção né porque veja bem por ele se tratar de ser um homem que está a serviço de Deus ele acha que Deus é servo dele que por ele estar no avião Deus vai fazer aquilo que ele quer que é não permitir que o avião caia por conta dele e em relação aos demais tripulantes que estavam nesse avião será que só ele é importante? e quanto a outros acidentes aéreos que já teve será que Deus é tão seletivo assim? será que Deus não se importou em momento algum com aquelas pessoas onde haviam crianças inocentes idosas né pessoas de bem talvez muito melhor que ele porque a quem mais é dado mais é cobrado então será que Deus é tão seletivo assim? será que Deus segrega os erros dele pelas pessoas dessa maneira? será que é esse o modus operandi de Deus? será que é assim que Deus trabalha? eu vejo aí uma carne encharcada de vaidade de orgulho de presunção é lamentável é lamentável que seja assim é lamentável que seja essa a visão bom aí terminou o áudio aqui ela fala que é lamentável que esses irmãos tenham essa visão distorcida tá nas minhas considerações finais eu reforço as palavras da minha esposa e reforço também as palavras dessa irmã aonde nós vemos que é um Deus segregativo é um Deus que ele ele guarda somente aquele povo os demais ele não guarda não vale a pena as outras pessoas as outras pessoas são nada pra esse Deus da congregação conforme ele fala Deus ele só salva quando tem alguém da congregação ali no meio agora eu me pergunto e a pandemia morreram centenas de anciães e cooperadores e diáconos por que que Deus não guardou verdade por que que Deus não guardou por que que eles não pegaram o azeite que há 100 anos atrás eles falaram que o azeite curava que eles venderam essa narrativa para o povo que em 7 dias Deus restauraria a pessoa por que que esse azeite eles não usaram eles esconderam o azeite por que que eles fizeram funeral pra ancião mas não fizeram funeral pro pobre pro necessitado então é um Deus aonde o ancião ele não está nem aí pra você ele só quer saber do teu dinheiro porque se ele vender essa narrativa aqui pra você no final do culto vai ter grana pra ele vai ter grana vai ter bufufa quanto mais amém você falar pra ele mais dinheiro ele vai arrancar do teu bolso quem crê dá um glória ele fala assim vocês estão entendendo essa palavra aí o povo glória a Deus sobe comigo na comunhão glória a Deus são esses os bordões e jargões dos anciães pra arrancar o sim da tua boca certo então eu finalizo aqui agora vou passar as considerações finais pra minha esposa bom eu quero agradecer vocês que nos acompanham com todo carinho com todo amor que tem paciência conosco tem muitos aí reclamando que o vídeo está muito longo mas é porque a gente gosta de deixar tudo explicado bem sucinto aqui deixar as coisas bem fundamentadas a nossa opinião bem formada aqui pra vocês né mas eu quero agradecer vocês peço encarecidamente compartilhe o vídeo deixe seu like porque isso vai ajudar outras pessoas que ainda não viram este vídeo a poderem ver poderem também escutar a verdade abrir a sua mente conhecer a verdade então compartilhe pra que outras pessoas possam ver possam participar aqui possam dar sua opinião deixar seu comentário participe você também deixe um comentário aqui se você não tiver nada pra comentar deixa uma saudação um oi enfim nós queremos conhecer vocês que participam aqui conosco do canal né e também vou lembrar pra vocês que sábado a partir das 7 horas da noite estaremos com nosso irmão Bruno Dedrix do canal Fora da Caixa participando de uma live e vai ser bacana vamos lá participar com ele vamos lá pessoal participe conosco lá mande suas perguntas participem vai ser muito legal pra nós ter aquele bate-papo ali na verdade a gente não sabe qual vai ser o assunto que vai ser conversado que vai ser perguntado mas estaremos lá de coração aberto pra responder todas as perguntas que a gente puder responder né e ali a gente vocês poder conhecer melhor a gente e assim por diante então eu convido vocês que participem sábado às 7 horas da noite estaremos no canal Fora da Caixa com o irmão Bruno Dedrix tá certo então vou finalizar o vídeo Deus abençoe a você a toda a sua família e que toda sorte de bênção possa ser derramada sobre a tua vida né e que gotas de sabedoria sabedoria possam ser derramado em você pra que você possa ter olhos iluminados e possa entender a verdadeira graça o verdadeiro evangelho e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a Ele é dado honra glórias e louvor e toda majestade e gratidão a Deus por tudo por tudo Deus abençoe a cada um a paz e Deus com todos amém